A Mãe A Mãe E foi de tardezinha, já tava cantando em Belém do Pará Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar Em Porto Alegre um tal de coronel pediu que eu musicasse os versos que ele fez Para uma China que pela poesia nem lá em Pequim se vê tanta altivez Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar Parei em Minas pra trocar as portas e segui direto para o Ceará E no caminho fui pensando além dessa grande aventura de poder cantar Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar Chegou a noite e me pegou cantando um bailão lá no norte do Pará Daí pra frente ninguém mais se esplante, o resto da jornada eu não posso contar Anoiteceu e eu voltei pra casa que o dia foi longo, só quer descansar Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar